Oda revelou no capítulo 1080 os poderes dos personagens da SWORD finalmente, como um dos grandes agrupamentos do universo de One Piece era completamente o mistério A gente já tinha o Kobe como membro da SWORD e o X-Drake também, dois membros e o Hellmepo, se o Kobe estava no meio o próprio Hellmepo também já deveria estar Já era meio claro nessa concepção, aí depois nós tivemos algumas outras confirmações, como o próprio Prince Gruss e também a própria Ribari A forma como esses dois personagens foram acrescentados, mas a gente não sabia de suas habilidades, não sabíamos sobre os seus poderes E agora parece que a gente teve ali uma grande revelação, não sei quantos porcentos ainda tem de personagens por aí da SWORD Já que é uma agência especial, uma agência especial secreta da marinha Mas o que é claro pra nós é que o futuro do esquadrão, o futuro do agrupamento foi revelado Os personagens com mais destaque ali da marinha sobre o seu futuro apareceram E aqui nós vamos descrever todos os seus poderes e habilidades que apareceram até agora E aí E aí E aí E aí Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo eu contei spoilers no manga de One Piece Sim pessoal, vamos aqui falar sobre todos os membros da SWORD Vamos teorizar aqui sobre alguns outros personagens que podem fazer parte e outros não E a gente vai falar sobre os poderes e as habilidades do que foram apresentados pra nós desde o capítulo 1080 E alguns pontos interessantes que já tínhamos sobre eles nos últimos capítulos Pelo menos ali nos últimos 200 capítulos que nós fomos recebendo essas informações Então já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma cada vez mais Compartilhando nossos vídeos e se você puder dar essa moral aqui pro canal do Geek Brasil Se tornando membro aqui do canal e fortalecendo os nossos vídeos, deixando eles ainda mais interessantes Vamos lá né, como reforçado ali pelo Aokiji no capítulo 1080 O time ali da SWORD é composto por vários agentes secretos espalhados pelo mundo Eles estão realmente infiltrados dentro da marinha, dentro do governo e entre os piratas Então possivelmente, se tem gente da SWORD em todos os lugares Podemos ter ali até em bandos como o do Barba Negra Ou até mesmo ali em lugares como o bando do Shanks Podemos ter ali em lugares que a gente nem imagina como entre os Gorocês E toda essa concepção é nos dada através dessas informações De que é o agrupamento secreto e nem os membros sabem E nem os membros sabem quem faz parte ali da própria SWORD, desse agrupamento Não sabemos se tem um líder ou não, mas muitos teorizam que pode ser o Sengoku O Sengoku pode ser realmente o líder desse esquadrão que acabou nascendo no time skip Pelo menos dá a entender que a SWORD acabou nascendo depois do time skip E nós também entendemos, através do capítulo 1080, que a SWORD são membros da marinha Que abdicaram, acabaram abdicando ali do seu cargo Pra poder realmente não fazer parte do grupo E pra poder atacar os Yocons e qualquer pirata que esteja ali aliado ao governo Caso alguma coisa ruim aconteça, caso alguma coisa de mal eles estejam fazendo E o governo esteja de mãos atadas, estejam de mãos atadas ali pra não conseguir fazer nada Então eles são essa chave, eles são realmente essa saída pra que a marinha consiga chegar em todos os lugares E como eu falei pra vocês, ainda temos alguns personagens que não foram revelados como membros da SWORD Mas muitos estão teorizando, como o próprio Lao, Sengoku e o Aokiji Temos ali três personagens interessantes O Lao tem uma ligação muito forte com o Sengoku por causa do coração Possivelmente seria essa chave aqui De que o Sengoku teria criado ali a SWORD por causa do coração Das atitudes ali do personagem E depois de Marine Forte, tudo isso foi concebido através ali do próprio Sengoku Juntamente com o Garp, que foram pra reserva da marinha E esse contexto também fica ainda mais forte com a Aokiji no bando ali do Barba Negra E ele sabendo quem é ou o que ali, explicando para o próprio Tite Então temos essas informações e esses contextos interessantes E vamos começar aqui a falar sobre esses personagens Então, vamos começar sobre aquele que a gente já tem mais informações, né Vamos falar sobre o ex-Drake, né O Drake, ele luta usando uma espada e um machado O personagem tem um controle sobre o haki do armamento E também o haki da observação Drake derrotou o Karibou e tem a capacidade de imbuir haki do armamento em suas armas Isso aqui é um diferencial, não é algo muito fácil de se fazer O Zoro ficou dois anos treinando com o Mihawk E depois desse tempo que ele conseguiu realmente controlar essa habilidade A gente não sabe, claro que demorou dois anos para o Zoro conseguir controlar essa habilidade Mas antes do timeskip ele não conseguia Depois do timeskip ele passou a conseguir Então a gente não sabe do tempo necessário O que mostra para nós que o Drake tem realmente um haki refinado Para conseguir passar isso para suas espadas E impedir até mesmo com que suas armas sejam quebradas Ele também ali acaba sendo um usuário da Ryuryu no Mi modelo Alossauros Que lhe dá a capacidade de se transformar em um dinossauro A gente observa isso muito ali em um ano Trabalhando ao favor do Kaido Sendo parte dos Tobiropos Sendo acho que o mais novo entre os Tobiropos Depois meio que tipo assim entregando a cabeça do Karibou E a forma realmente como tudo isso é concedido através das histórias E o X-Drake conseguiu bater de frente com membros da Cip Zero Quase morrendo nisso Mas conseguiu sair vivo da batalha Ele também tem ali uma pequena luta contra o Sanji Mas nada demais né Só umas trocas ali de golpes ou coisa do tipo E aí ele tem ali esse confronto com a Cip Zero Que mostra realmente que o Drake tem um poder bem interessante Bem bacana para a história de One Piece Vamos então falar sobre a Sniper Que roubou muito ali os corações do fandom ali de One Piece Nos últimos capítulos A Ribari ela é uma Sniper Que usa as munições de flores do Vegapunk para lutar As munições de flores usa as pólvoras das armas ali dos adversários Ou de quem esteja guerreando Para transformar os disparos em munições de flores né Ao invés de sair os disparos ali As cápsulas né A gente observa que saem flores E o conceito bem interessante do próprio Vegapunk E tem uma curiosidade né O dialeto ali usado pela Ribari é o mesmo usado para o Acaíno Será que são realmente pai e filha? Será que tem realmente essa ligação de pai e filha entre os dois personagens? Seria interessante o Oda colocar ali algum contexto né Cara imagina só O Kobe ficar ao lado de uma garota que é filha do Acaíno O cara que tentou matar o personagem né Tipo assim imagina se o Acaíno virar sogrão do Kobe Isso seria o ápice O ápice da coisa mais afrontosa Que o próprio Oda poderia fazer com o Acaíno né Já tem ali muitas coisas para zoar o personagem E agora sobre essa seria a coisa mais absurda Que o pai poderia passar Bom, temos também o Helmepo né O Helmepo é alguém que luta com facas chamadas de Kukri É uma faca que tem tipo um ângulo dobrado Quase como se fosse ali um bumerangue né Só que cortante né Um bumerangue cortante E é claro que ele não lança né Ele usa ali as facas para poder lutar A gente percebe um pouquinho disso lá em Oda 7 né Mas o Zoro acaba conseguindo acabar com ele facilmente E o Helmepo deve ter melhorado muito as suas habilidades no período de Time Skip Também ali no começo de Revere a gente consegue ver que o personagem dá a entender Que consegue usar o Haki do armamento Mas não temos nenhuma informação sobre o Haki da observação dele né Ele fala que o Haki ali do Kobe é muito mais avançado do que o dele né Muito mais assimilado do que o dele Então dá a entender que o Helmepo também consegue utilizar essas habilidades Vamos falar sobre Akushaku né Akushaku que é um personagem extremamente interessante Apareceu no último capítulo e também ali já chamou a atenção do fã né A personagem ela é capaz de usar a Mutimushinomi Que lhe dá o poder de controlar o que ela quiser Com o poder da sua Akumanomi Ela consegue controlar ali através do seu chicote Não importando se seja uma pessoa, um animal Ou até mesmo algo que não é vivo né Como os edifícios né Ela dando uma chicotada ali nos prédios E os prédios se movendo como ela queria né Meio que tipo pra fazer com que os piratas Ficassem realmente cercados por todos os lados Não sabemos se ela é a usuária ou se é a espada Já que o chicote tem uma empunhadura de espada E como já vimos em One Piece Espadas podem possuir poderes de Akumanomis Então é bem interessante ver esse ponto de vista Porque se a personagem ali não for uma usuária Ela só esteja utilizando o poder da espada com esse contexto Eu acho que faria até mesmo um pouco de sentido né Talvez porque tipo assim Não tem porque você ficar trocando ali de espadas Pra ter um poder, pra ter uma habilidade dessa Sendo que a habilidade ficaria interessante mais em uma espada E sua empunhadura é completamente ali de uma espada Já que a empunhadura de um chicote é extremamente diferente disso tudo E o Kuchaku ela é neta né Da Tsuru né E será que tem alguma coisa ligada ao Sengoku também? A gente tem ali um passarinho né Meio que tipo assim Sentado né Meio que tipo pairando ali na personagem E é o mesmo pássaro que o Sengoku também tinha né Quando ele aparecia antes do Timeskip Então será que alguma pista Será que ela também é neta do Sengoku E o Oda quis deixar de lado Então essa nova geração veio forte pra caramba Com várias referências de outros personagens ali do passado de One Piece E assim temos então o novo membro que mais chamou a atenção do fandom A galera levantando várias teorias Que é o Prince Grunz né O Prince ele é o usuário da Gunion Gunionomi E é capaz de criar homens de argila que não são destruídos facilmente Provavelmente esses golems né Esses seres, esses marinheiros que o Prince consegue criar É só pode ser destruído através do Haki né Você percebe que os piratas vão atacando ali os golems de argila né As pessoas né formadas ali por argila do personagem Eles são cortados, a argila é deixada pra lá Mas logo se regenera e volta ao normal Como se nada tivesse acontecido Então a gente percebe nesse contexto que O próprio Grunz ele tem ali uma capacidade extremamente forte Pra fazer um exército até mesmo implacável sobre suas habilidades Ele até mesmo pode até replicar a sua própria forma né Na história de capa ali, se não me engano É do passado do próprio Odin A gente consegue ver que o Grunz ele foi capaz de derrubar um dos membros do bando do Beige facilmente Ele consegue acabar ali com o bando do Beige facilmente Com as suas habilidades e também com os seus poderes O personagem também tem muita semelhança com o Corazon E tanto na aparência quanto também nos três jeitos de mão né Lembrou bastante ali o chapéu A forma como ele usa as mãos assim né Ele colocando a mãozinha pro lado Fazendo ali uns estilos bem Bem ali de trap né Bem ali drip né Como a moçada de hoje em dia gosta de chamar Então o próprio Grunz ele tem essas conexões bem interessantes com esses personagens Estou realmente interessado pra saber se ele faz parte da família Don Quixote né Se também tem alguma conexão ali com os próprios Tenryu Beatles Então temos o Kobe né A gente não poderia deixar de falar do Kobe Que é um personagem que é um dos poucos ali Que não possuem poderes de Akuma no Mis E como o Garp parece que vai resolver tudo na base da boa porrada Como o Garp mesmo falou O Kobe é o futuro da Marinha e seu aprendiz Então provavelmente o Kobe é força bruta pra caramba cara Ao lado do Sanji e do Usopp O Kobe ele é o personagem também com o maior potencial do Haki da Observação do Mangá Não tô dizendo né Que não teremos outras situações ou coisa do tipo Pra qual a gente vai ver o Haki da Observação né Por enquanto o pico das galáxias aqui é o Shanks né O que ele fez no 1079 é um absurdo né Aí a gente tem o Katakuri e tal Mas a gente sabe que o Usopp e o Sanji tem essa ligação realmente muito forte com esse poder E o próprio Kobe também tem isso né A gente consegue ver ali que na batalha de Marinho e Ford Ele quase entra em parafuso Porque ele vai ouvindo as vozes das pessoas Vai ouvindo os corações delas se apagando durante a guerra E não é à toa que ele entra na frente do Akaíno Então ele é um dos grandes ali ao lado do próprio Sanji e do Usopp A chegar no nível absurdo de Haki da Observação E é claro né O Kobe também tem o Haki do Armamento muito absurdo Porque ele conseguiu tancar a explosão de um míssil E saiu ileso ali em Revere né Primeiro que ele utiliza o Haki da Observação Pra saber exatamente onde o míssil estava E depois ele utiliza o Haki do Armamento Pra conseguir destruir o míssil E sem ter qualquer lesão desse ataque né Então mostra realmente essa paridade ali dos poderes do personagem E essa semelhança né Como ele vai se aproximando do próprio Garp Em questão de poderes né Como o Oda vai apresentando pra nós ali Agora no capítulo 1080 Vai começar as coisas ficarem mais claras sobre esse desenvolvimento Mas como o Kobe vai se encaminhando ali Pra se tornar realmente essa figura do Garp nessa nova geração E o personagem tem de tudo pra ter também o Haki do Conquistador Já que possui a determinação para chegar no topo da Marinha O Kobe ele quer chegar lá onde o Akainu está Então se ele quer chegar lá E esse é seu objetivo E essa é a sua determinação Então sim O Kobe tem muita, muita capacidade Muito potencial pra despertar o Haki do Conquistador E vocês né Desses personagens que foram apresentados pra nós Quais são as suas expectativas pra eles? Na verdade qual é que você olhou assim e você falou Caraca esse é cabuloso né O Gross realmente já conquistou um espacinho aqui no meu coração Já quero um action figure dele ali Juntamente com seus golems né Os marinheiros ao seu lado Ele sentado na poltrona Com os braços abertos Com a mão assim Caraca pra mim vai ser o ápice realmente Então eu já tô realmente empolgado com esses personagens Deixa aqui nos comentários o que você acha Quem vai ser ali o mais hypado Quem vai ter ali mais destaque A gente tem muito pra conversar sobre a Sword por aqui Ai A gente tem muito pra conversar sobre a Sword por aqui